Neste que é o Dia da Mulher, viemos ao encontro delas perceber qual é a importância de continuar a celebrar esta data. Que importância tem o Dia da Mulher ou continuar a celebrar este dia e a marcar a importância deste dia para a mulher? Sei lá, acho mesmo muito importante porque as mulheres nem sempre tiveram o papel que têm atualmente e acho que continuar a marcar isso e mostrar que nós devemos fazer parte da sociedade e que somos importantes para ela, acho que é essencial. E costumas fazer alguma coisa diferente ou comemorar este dia ou oferecer algo a alguém, alguma mulher que seja importante para ti? Sim, lá está. Como eu disse, passo anos, portanto também acho que o facto de fazer anos e ser no Dia da Mulher, acho que, e sendo mulher, acho que ainda me deixa mais empodrecida, por assim dizer. E nós hoje andamos na faculdade e temos sempre o cuidado de dizer a toda a gente, a todas as mulheres, tipo feliz dia, tipo dia importante para ti e mesmo em casa, mas para a minha irmã também, para a minha mãe, que são mulheres que são mais chegadas a mim e são importantes, portanto sim. Eu acho que todos os dias são dias das mulheres e, portanto, acredito que este dia serve apenas para relembrar, não só a nós próprias, mas também a todos os que nos rodeiam, da importância que nós temos no dia a dia e também de cuidarmos de nós próprias e dar-nos um miminho, porque neste dia acontece muito de haver sempre descontos, haver brindos, ir ao cabeleireiro, jantar de mulheres, mas se calhar devíamos fazer, servir como uma retrospectiva e pensar que devíamos fazê-lo constantemente. Eu acho que em primeiro lugar devemos relembrar porque é que este dia existe, daquele incidente que aconteceu há vários anos atrás e, pronto, fazer com que coisas desse género nunca mais aconteçam. Já temos direito ao voto, já podemos estudar, quer dizer, não em todos os países, mas pronto, este é um dia para mais uma vez relembrarmos tudo aquilo que pessoas anteriormente a nós conquistaram por nós e que ainda nem todos os países chegaram aí, por isso que temos de continuar a batalhar e a lutar por isso. E que mensagem é que podemos deixar aqui para as mulheres? Ainda hoje punha na minha marca, na Miss Trendy, que a mulher é sinónimo de garra, de determinação, de amor, de cuidado. No entanto, a mulher é o que ela quiser ser. Portanto, aqui o conselho que eu dou é, ser o que quiser ser, tente sempre, porque o não é sempre garantido e, acima de tudo, amo-se a si primeiro. Continuem a ser incríveis e é isso. E a lutar, sim. Continuem a lutar pelos vossos sonhos, nunca se deixem abater pelo que os outros dizem e todos conseguimos chegar a qualquer lado. Não há nenhuma posição para homens e mulheres, somos todos iguais.